Fala meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui na minha casinha, Dona Florinda, para agradecer a todos vocês. Onde foi o meu aniversário e recebi um monte de mensagem de carinho, de amor, de palavras positivas, cheio de energias boas. E agradecer a vocês por todo esse carinho recebido ontem no meu aniversário. Quero agradecer a todos, ó, minha gratidão, meu amor, meu carinho para vocês. Então, gente, outra coisa, eu tô um pouco sumida, vou explicar porquê. Eu tô com um problema de saúde, de familiar e meu irmão está internado. Então, quem já passou, fica em hospital, dormindo no hospital, essa correria, eu não estou entrando muito aqui na plataforma por caso que eu tô ficando com meu irmão, com aquela correria de hospital, dormindo no hospital. Então, meus amigos, é isso, por isso que eu estou um pouco sumida, então tô gravando esse vídeo para agradecer e explicar para vocês, tá? Porque a gente sempre está apoiando os amigos, né? Sempre. Tamo junto com os amigos, mas a gente tá passando por um problema, né? De família, então, mexe um pouco com a gente. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter fé, meus amigos, esperança, fé, porque a vida, ela é cheia de altos e baixos, sabe? Então, a gente sempre tem que manter a fé, porque tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, o Papai do Céu sempre vai cuidar da gente. Ele sempre vai nos dar a força que a gente precisa passar por aquela situação, por aquele problema. E o mais importante, ele vai colocar pessoas maravilhosas na sua vida, que vai te dar aquele apoio, aquele abraço, aquela palavra que você precisa naquele momento, naquele momento difícil, né? Então, eu tenho vocês, eu tenho amigos, pessoas maravilhosas, que eu falo que Deus coloca na vida da gente, que se preocupa, entendeu? Se preocupa com o que está acontecendo, se preocupa que é na nossa ausência, manda palavras bonitas, mensagens bonitas. Então, eu falo a palavra empatia, né? Então, essas pessoas têm empatia, elas se colocam no lugar do outro. E isso que fica bonito, isso que fica bonito a vida. A vida fica mais leve, né? Fica mais gostosa quando a gente tem amigo, né? Pessoas maravilhosas, que se preocupam com o outro. Aquela amizade que não sufoca, que não cobra, que não aperta. Aquela amizade que deixa livre, sem cobrança. Aquela amizade que se preocupa com o outro. Então, graças a Deus, eu tenho vocês. Eu tenho pessoas maravilhosas, que abençoam a minha vida, que alegram o meu dia, que faz meu dia ser mais leve, mais leve, mais alegre, mais positivo. Então, é isso, meus amigos. Quero agradecer a vocês por isso, por essa amizade que vocês têm verdadeira comigo, por todas as mensagens que vocês mandam para mim, nas redes vizinhas, no meu zap, que vocês mandam um bom dia, com alegria, ver a positividade. Eu recebo o amor e o carinho de vocês. E eu tive uma notícia boa. Ontem foi o meu aniversário, por isso que eu falo, tudo que você joga no universo de bom, volta para você. Então, joga alegria, positividade, otimismo, pede prosperidade, saúde, bênçãos na vida de vocês, que retorna. Deseja para o outro aquilo que volta para você. E olha o que chegou para mim, gente. Eu só não vou poder mostrar o endereço. Eu vou mostrar aqui, ó. Chegou isso aqui para mim, viu? Vamos abrir aqui. Eu cortei, mas não abri ainda. De uma pessoa muito especial. Eu falo, é um pai, é um amigo, um amigo, uma pessoa assim, que a gente quer conhecer pessoalmente, que a gente vai levar para a vida. A gente tem um carinho, eu com o Naldo, a gente tem um carinho especial por ele, tá? Que é, vou mostrar para vocês quem é. E eu recebi ontem na minha casa, chegou essa carta. Olha de quem que eu estou falando, gente. Quem conhece esse logo aqui? Sim, é o nosso querido Jorjão, meu amigo Jorjão. Jorjão, que coisa linda, meu amigo. Fiquei muito feliz de receber de você esse carinho, esse adesivo do Opala. Aqui tem, ó, saco arema, que um dia eu com o Naldo vai chegar aí e dar aquele abraço gostoso no senhor, na sua esposa, Zaninha, viu? Estou muito feliz de receber. Olha que coisa linda para a gente colocar aqui na Kombi Dona Florinda. Então, seu Jorge, você vai viajar com a gente. Não é, Rafinha? Tio Jorjão. Olha que lindo. Então, essa pessoa especial, que é o nosso amigo Jorjão, tá? Não segue ele? Ó, ele tem o canal dele aí, ó. O Palador Fino. Segue ele lá, gente. É uma pessoa maravilhosa, que ajuda todo mundo, um amigão, um amigo do coração. A gente fala Jorjão, amigo do coração, porque é uma pessoa abençoada, maravilhosa, que ajuda muito gente aqui, viu? Na plataforma, nos orienta. Sabe aquele pai? Aquele pai ou aquele irmão mais velho que te dá conselho, que te orienta, que te ajuda, que te apoia? É o amigo Jorjão. E graças a Deus eu tenho pessoas maravilhosas, como o amigo Jorjão ou o tio Jorjão, né, Rafinha? Acompanhando o nosso trabalho, a nossa vida aí. E a gente pode contar com esses amigos verdadeiros. Como vocês estão aí assistindo, são todos especiais no meu coração, tá bom? Então é isso. Hoje o meu café é pro meu amigo, na xícara amarela, amigo Jorjão, amigo do coração. E eu quero desejar a vocês muita paz, amor, alegria e felicidade e positividade sempre. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Beijo no coração, até a próxima. E logo, logo tem aventura, vídeo novo aí das nossas aventuras que você vai fazer esse final de semana. Tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Paz, amor, luz, positividade. Gratidão. Beijo no coração. Meus amigos, então agora a gente vai colocar o amigo Jorjão aqui, do lado da Jerusa. Olha lá. E vai viajar com a gente. Olha lá, seu Jorge. Vai, Jerusa! E aqui, ó, o Palo do Orofino. Segue eles aí, gente. Olha que lindo, Geleia. Em Sacoarema. Que um dia chegamos aí. Obrigada, amigo Jorjão. Você mora no meu coração, no coração do Naldo. No nosso coração. Viu? Lindo demais. Gratidão. Lindo demais. Tchau. 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 Tchau, tchau.